e aí galera beleza é estou aqui para informar você que o canal correto é este e aí belê esse canal também é meu mas eu uso só pra fazer testes de vídeo tá bom então clica no link aí que você vai direto para o canal certo valeu até mais